Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme Passar na Sessão da Tarde é... Muito bem, acompanhada. Esse filme é de 2005, uma comédia romântica. O filme é baseado no romance de Ask for Trubber, de Elizabeth Young. O filme é sobre uma mulher solteira que contrata um acompanhante para posar com o seu namorado no casamento de sua irmã, a fim de enganar seu ex-novo que abandonou alguns anos antes. O filme tem um orçamento de 15 milhões e o filme arrecadou 47 milhões. O nome do filme no país de Portugal é... Um Homem de Sonho. Esse é o nome do filme no país de Portugal, Um Homem de Sonho. O filme tem uma taxa de aprovação no site de crítica, Rota Matóis, 11% de crítica que teve o filme. No arrecadinho, esse filme tem a Amy Adams, muito conhecida por vários filmes de comédia romântica. Amy Adams é conhecida por Batman vs Superman. O nome original do filme é Date, Eddite. O nome original do filme é inglês. Muito bem acompanhada. É o filme Passar na Sessão da Tarde. Se você gostou, curte aí para ter mais notícias de filmes e séries. Escreve no canal. Tchau!